Eita no bruseira velhão Tá vendo? Toma no vamos É Ativar aqui que nós Já desenrola Eita nossa senhora Meu cabeçóvis Ai papai Faz isso comigo não No bruseira velhão Beleza imortal Não, tomou 300 dosadas No peito Morria nunca esse aí Ó, tem mais cara aqui, não tem não Olha lá Tomou uma balada já Eita, mira pro céu moço Já vem tomando famoso Já tamo com 10 killzinhos Não é possível que não vai ter ninguém O drone vai tá aqui Aí ó, o que que eu tô falando Eita Nossa senhora Parei tropa, parei Tá dando não, hein Não tá dando não Pra jogar de SKS Tropinho Os cara não tá entendendo nada Ai, era o telador Nossa senhora É porque ele atirou Rapaziada Eu achei que não era não, mano Misericórdia Já vai clipando O que que eu tô fazendo aí já Tropinho Eita Nossa senhora Venha de peitão Venha Venha que você vai tomar É o famoso É bem estalhado Fica rupando o colete aí Achando que tá bonito Promofo famoso Puxi Toma o foco Mas aí, rapaz Nossa senhora Família Meu Deus Vem a misera Tá achando que eu tô de brincadeira, né Eita Já vem tacando uma granada Na hora que botou a cara Eu já até gritei antes, tropa Misericórdia Não dá, tropinho Não dá É, vambora Vamo arregaçar Eu ia pegar essa arma aí Mas eu vi você indo Põe e fiquei até com pena, B4 Pô Tadinho do desgraçado Tem dois aqui Eu tenho um gelinho Pra dar uma moral Pô O maluco me deu uma SVDzada Fechei um tiro, cara Matou daqui da casa amarela? Posta Vai dar merda Ué Boa, pega Mano, eu tô jogando Nem sei o que Pega, salva aqui Pega Tô tomando a do Harry Potter Tô tomando a do Harry Potter Tô tomando a do Harry Potter Tô matando o Harry Potter Não, outra Harry Potter Boa, pega Boa, boa, boa Eita Ô, ô Que isso O cara me fuzilou, mano Que agressividade desse cara Que isso, rapaz Fica de boa aí, meu parceiro Matou Mano do céu Meu mal os pés tá agarrando muito, será? Matou o cara? Não Que isso, cara Mano, o mal os pés tá agarrando demais, doido Mano, a WM tá bonita Não, tá bonita essa WM, mano É muito bonita Será, será? A bala, Plead Eu vi a bala voando, mano Tá aí, insano, mano Na hora Tu vê a trajetória Tu vê a trajetória, mano Teleguiado Vai dar ruim Errei o tiro, mentira Drogou? Tá na frente Dentro do trailer Tá meu kill aí, rapidão Tá botar pra cima lá Ah, tá me fuzilando aqui, mano Que isso, rapaz Que agressividade é essa? Pega a ruxa, mano Tô chegando Dois capa Pegar Trinta e um Trinta e outro Eita, me deu capa Ruxa ele, pega Ruxa, ruxa, ruxa Boa Foi isso? Foi isso Tem cara aqui em cima do morro comigo Tô vendo Ah, dez viva, pô 150 Derrubei um Tô chegando Foi ele também Ah, derrubou o que tava no... Aí, aí, aí No piquinho do morro aí No piquinho Aí, tá Já salvou Mas eu consigo chegar E as necessidades E eu vou pegar Oi Como é que bateu esse cara aí, doido? Aí, se eu te contar o segredo Eu falo no meu canal, pô Tem que ter um mistério Pra pessoa ir assistir Tá de hack Tá de hack Não, tem que ter um mistério É o macro Mano, eu acho que se o youtuber é grande Grande mesmo O youtuber é grande Como qualquer um de nós quatro Que estão aqui Fô pego Usando macro Ou um hack Dá uma merda tão grande Que eu acho que nem compensa, mano O cara ficar pagando pra ver Acaba a carreira dele Acaba a carreira, mano Ô, mané Dele um tirão nele Foi pra tua Dos negocinhos É É Acabou Só tinha ele? Sim Ué Quatro vivo Não, quatro vivo Só tem nas quatro Mas o que é agora? Tem nas três Ah, é porque eu vi Eu li três ali, mano Eu pensei que era eu e mais três Não, esse hack da panela é bizarro, mano Ele vem no modo demônio Dando panelada Cara, tem respeito, mano Não Tá maluco Ih, matou o cara Aqui na panela, mano Panelado todo, mano É bizarro Não, vem Ele dando panelada, mano Tipo, vem Vapo, vapo, vapo Rapidão, mano Só capa Já dei capa Ah, não Não, não Não, não Ah, não Ah, não, tropa Tá maluco Depois que o cara toma um capa O cara quer deitar, família O cara tava armado até agora Até os dentes O hotelador quase pra comer aqui Ó, ó, ó Roubando minha arma Já viu, já, né Já tomou logo o famoso Já pra ficar esperto Ai De AN De longe Que isso, papai Travei Que senhora, rapaziada Que isso, cara Família, não tá dando, tropinha Não tá dando, mano Não tá dando, família Que isso, cara Eita Nobrezeira velhão Travei Toma Mano, vamos 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 O 3k Pra tropa Não tem uma granada Pegou nele, não 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 dá Não dá Não dá Não dá, tropinha Não dá, mano Ó Ah, então Você é bom, então Tá querendo meter o signal, então Calma aí, então Eita Morri Eita Eu sou doido demais, mano Misericórdia Não, pra achar um mais doido que eu Não é possível não, rapaziada Ai, nossa senhora Meu Deus Meu Deus Eita Já chamou pro x1 Já chamou pro x1, hein Já chamou pro x1 insano Um tá de doze Já vai posicionando o gelo Eita Eita Capa de doze Então, rapaz Você tem que me respeitar Tem que respeitar Não é assim, não Quis meter do Quis meter do Johnson Pra cima de nós, rapaziada Qual foi? Maluco Tem que respeitar Ah, doidão Não é assim, não é assim, não é assim Não é assim, não é assim